A gente trabalha com o público de usados de álcool e outras drogas, profissionais de sexo também, jovens e justamente é uma nova tecnologia de prevenção, não dá mais para ficar só no uso do preservativo, que vem beneficiar principalmente o nosso público, né? A profissional do sexo que se expõe todos os dias precisa dessas medicações para que ela não venha adquirir o vírus do HIV. Agora tem a opção de que se ele não usa camisinha, eu estou prevenida. É uma ação de prevenção mais rígida para a gente, especialmente a gente que vive exposta à rua, a profissional do sexo, então tem que capacitar essas meninas, elas têm que entender que é importante usar a PrEP. E para poder fazer o uso, a adesão a essa nova estratégia em saúde, ela vai ter que se testar constantemente, ou seja, dentro do sistema único de saúde, é uma população que a gente vai poder identificar também com esse programa, com essa estratégia em saúde, se essa pessoa tem ou não HIV. Então a gente vai conseguir identificar também desses jovens adolescentes, dessa população de profissionais do sexo, trans, população trans e outros que também farão parte da estratégia. Se eles já têm HIV, a gente vai conseguir detectar e trabalhar com que eles tenham adesão aos antirretrovirais e assim, em vez de não se contaminar, trabalhar o viés de eles não contaminarem outras populações. Isso também já é algo que vai repercutir bastante e ter um grande impacto significativo na saúde pública.